Obrigada, vereador Gilson. Com muito carinho, eu cumprimento novamente a mesa, a comunidade, familiares que estão aqui. Eu quero, com muito carinho, cumprimentar André Luiz e vou aguardar o convite, ansiosa, viu? Vou pedir para ela. Eu quero parabenizar também a vereadora Ângela pela tão merecida homenagem. Eu tenho a alegria de poder ter algumas edições do Fala Vereador, que é o Marcão que faz aqui para nós. Nós já rimos, já choramos, já nos divertimos. Dona Alice, ele faz ser leve. A gente tem um lema hoje aqui, no susto e no grito fazendo bonito, porque ele até fez eu cantar sem combinar comigo, mas tudo bem, não levei para o lado pessoal, eu gosto de cantar, então deu certo. A todos que foram homenageados essa noite. Mas eu, com muito carinho, eu vou falar depois do seu João, mas eu quero com muito carinho falar da minha homenageada essa noite. A Tamara Caroline Schneider Nazato está atualmente trabalhando na rádio Jovem Pan, apresentando o programa do Jornal da Manhã. A Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, entregou o Prêmio de Jornalismo 2017, criado em 1988. O concurso, ele reconhece os trabalhos da imprensa que tratam de temas muito relevantes da economia industrial de Santa Catarina. Prêmio este, na categoria áudio, Tamara Caroline, da Rádio Clube de Blumenau, com a reportagem Qualidade de Vida como Diferencial Estratégico para a Indústria, foi muito bem aplaudida e homenageada. Também a Unimed Santa Catarina desenvolveu a 14ª edição do Prêmio de Jornalismo Unimed Santa Catarina. E, nessa categoria profissional, uma das vencedoras foi a Tamara, da Rádio Clube de Blumenau, com a matéria 25 Anos Sem Cazuza, um símbolo da brutalidade do HIV. E eu trago esse relato, e daí já cumprimentando a sua querida mãezinha, a irmã que está aqui, que é um prazer enorme ter vocês aqui. E a Rebeca? É Rebeca? A Rebeca que está a caminho? Eu quero, agora que já contei a vocês apenas dois momentos que não definem toda a carreira que a Tamara está tendo até aqui, eu admiro a Tamara pela forma humana, que ela conduz de forma muito profissional, mas humana, o seu trabalho. Sempre buscando verdade, sempre buscando ser autêntica e fiel aos fatos. Apresentar um jornal, ele te dá a possibilidade de trazer boas notícias, novidades para a comunidade, manter a comunidade informada, com coisas muito boas. Porém, nem tudo são flores. Ser jornalista também lhe exige dizer coisas que não são tão boas assim. E eu fico imaginando, Tamara, como foi desafiador ter que noticiar casos de brutalidade, como aconteceu agora, dia 5. Principalmente agora, esperando a Rebeca. Eu entendo que, às vezes, a gente não consegue separar muito bem o profissional do pessoal. Todo mundo manda fazer isso. Mas a gente é uma pessoa só. Eu sou mãe, estou vereadora, e tenho múltiplas funções, e às vezes as pessoas olham e dizem para mim, como é que você dá conta? A gente não dá conta, a gente tenta. E o que eu admiro na forma como tu és profissional é que, mesmo com um turbilhão, e agora a gestação, os hormônios estão a mil, tudo está a mil, é o novo que está chegando, agora não é mais dois, é três, não é mais você e o Diego, agora é em breve vocês três, já é vocês três. E esse turbilhão de sentimentos e emoções, mas, mesmo assim, te mantém firme, constante, sem perder a sensibilidade, e fazes um trabalho brilhante. Eu tive a alegria de prestar algumas, de dar algumas entrevistas à Tamara. Às vezes eu deixo ela muito, André, muito no aperto, porque ela me pede um dia anterior para mandar um áudio, eu mando cinco minutos antes de começar o programa. O Neto que o diga, às vezes ele fica meio bravo. Como assim não cortou o áudio? Ficou muito longo? Mas é aqueles apertos de agenda. Mas já me perdoou, não é, Neto? E eu tive a alegria de participar desses momentos com muita leveza. Assuntos polêmicos, não tem por que ser difíceis de conversar. assuntos que às vezes a comunidade acha como espinhoso, não tem por que ser difícil, desde que quem conduz o faça ser leve. E você consegue fazer isso. E eu quero te agradecer por abrir a porta do lugar onde você trabalha para a verdade. E para que a gente possa, sem máscara, ter a oportunidade de ser a gente mesmo. antes de vereadora, acilmar a falar. E eu te agradeço pelas oportunidades que tu dá a muitas pessoas para que elas possam compartilhar o melhor delas. Você, como profissional, que eu admiro muito, você consegue, com muita delicadeza, extrair o nosso melhor para que a gente possa entregar para a população. Então, eu quero te parabenizar. E eu sei que eu já passei meu tempo, mas eu quero pedir com muita gentileza a TV Legislativa porque as minhas palavras são bem pobres ao que tu merece para a altura te homenagear. Então, eu dividi esse espaço com quem realmente fala muito melhor do que eu. Por favor. Olá, muito bom dia para você ligado aqui na número 1 do Brasil. Essa é a Jovem Pan Blumenau, 88,7 FM. Estamos na área. Está uma linda, minha querida. Eu não poderia deixar de passar por aqui mesmo de longe para te dar o meu beijo e dizer que é mais do que merecido esse prêmio. E aqui, passando por aqui, temos um estúdio de rádio. É uma grande vitrine. E aí, a gente já mata um pouquinho a saudade e eu também te agradeço. Porque se eu sei fazer alguma coisa na rádio, é por causa de ti. Beijo. Sou Evelazio Vieira Neto, vice-presidente da CAERTE, que é a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. E também sou diretor da Jovem Pan 88,7 FM, que é a Jovem Pan de Blumenau para todo o Vale Europeu. Além disso, sou colega da Tamara Caroline e estou aqui fazendo esse registro para parabenizá-la por este reconhecimento que o Parlamento Municipal o Blumenauense está fazendo a sua trajetória profissional. É uma trajetória de muito sucesso e muita dedicação. Você é a primeira voz da Jovem Pan aqui em Blumenau e para todo o Vale do Itajaí. Quando teve a nossa primeira participação local, foi você que abriu os microfones. Então, você faz parte dessa história de sucesso. Além de fazer parte da história de sucesso do nosso grupo, seja com a Rádio Clube FM, com a Rádio Clube AM, com a saudosa Rádio Nereu Ramos e agora filhando aí com a Jovem Pan. Tamara, parabéns e o meu reconhecimento como colega, como amigo e como profissional. E além disso, como também o representante da Rádio Difusão Catarinense. E parabéns ao Parlamento Blumenauense por valorizar o rádio, valorizar os seus profissionais e em especial a minha colega e amiga Tamara Caroline. E finalizando então a minha frase, a minha fala, quero te agradecer, Tamara, quando eu estou aí nos trânsitos, no trânsito aí da nossa cidade de Blumenau. Parabéns. A sorte da vereadora é que eu sou fã de carteirinha da Tamara, senão eu ia dar até aqui, mas enfim. Convidamos então a Tamara Caroline, juntamente com os familiares, por favor, amigos, que possam receber a comenda das mãos da vereadora da Ciúma de Miguel. Tais, o que é que eu estou aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto